E veja só no que deu, veja só no que deu Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu Vai, safadão! Veja só no que deu Veja só no que deu E tá se sentindo humilhada sozinha, eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Não, 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 não foi minha, não Tava chorando de barriga cheia, eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Na, 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 não Tchau, tchau.